E aí galera, Daniel Pinheiro falando aqui, esse é o canal Love Music, o canal que traz pra você aí as melhores músicas nacionais e internacionais gospel e agora também com novo conteúdo aí de guitarra, violão e muitas coisas aí pra vocês, ok galera? Nesse vídeo de hoje pessoal eu vou estar apresentando a nossa playlist aí, conforme a gente combinou, em 15 dias a gente vai estar trazendo a playlist nova então como sabe o passado a gente não teve, hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui a nova playlist que já está rolando lá no site então não sai daí, peço que deixe seu joinha no vídeo aí se você gostar, pra você que não é inscrito se inscreva e ativa o sininho também pra receber as notificações, ok? Então bora lá pro vídeo então Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês aqui a nova playlist que já está rolando lá no nosso site a nova playlist pessoal é do Oficina G3, são as melhores músicas do Oficina G3, confesso pra vocês que foi bem difícil também estar fazendo essa playlist é a maior playlist do canal agora, com 30 músicas, então foi bem difícil fazer essa playlist lembrando também pessoal que eu selecionei as melhores músicas da Oficina também pessoal, pra pegar um estilo mais moderno aí, uma pegada mais atual eu peguei dos anos 2000 pra cá, então a gente tem aí o álbum O Tempo o álbum Humanos, o álbum Eletroacústico, o álbum O Alente que os olhos podem ver, o álbum Depois da Guerra e o último álbum deles que foi o Histórias de Bicicletas, ok? Então tem esses álbuns aí na nossa lista aí nessa playlist, então tem várias músicas pessoal e eu mesclei elas ali pra você estar ouvindo aí vários estilos ao mesmo tempo Então vamos aí pro site aí pra apresentar pra vocês, conforme vocês estão vendo a nossa tela agora essa é a nova, nova playlist do canal, então aqui todo mundo já sabe, pra você que não sabe ainda, eu vou passar aqui rapidinho é só você dar play aí, já vai começar a tocar na primeira música, se você quiser colocar o loop aí pra repetir aperta esse botão aqui pra repetir as músicas e você pode estar ouvindo, você pode pular lembrando também que pra você que vai ouvir no celular, eu creio que a maioria hoje vai estar ouvindo no celular você pode apagar o celular e ficar à vontade aí, fazendo suas atividades ou qualquer outra coisa que as músicas vão continuar tocando sem nenhum problema, ok? Pessoal, e o mais legal de agora, com a nova atualização do site, que eu apresentei sábado passado vocês vão poder também reagir à playlist, então se você gostar, você pode colocar lá a sua reação, o seu joinha tem várias reações lá, uns emojis de reações lá bem legais, você pode estar colocando também se você não gostar, tem uns emojis lá pra você estar reagindo à playlist, como você não gostou e também tem a aba comentários, então deixa eu deixar essa comentária lá se você gostou, se você não gostou uma coisa importante também, pessoal, se você quiser adicionar uma música aí nessa nova playlist a determinada música não tá e você queria que ela estivesse, de repente faltou alguma você pode estar deixando lá nos comentários, lembrando sempre de colocar a hashtag eu quero essa e o nome da música, o nome da banda não precisa colocar porque obviamente vai ser oficina, então se a determinada música não tá aí, é muito boa então vai ficar tranquilo que a gente vai estar adicionando e no próximo vídeo, antes do próximo vídeo, vou estar anunciando aqui a música que foi adicionada as alterações que foram feitas na playlist, vou estar também citando o seu nome aí aqui no canal Love Music, que ajudou a comunidade Love Music cada vez mais aí ter as playlists melhores, essa é a ideia do canal, conforme eu venho apresentando pra vocês todo o vídeo aqui, a ideia é montar as melhores playlists com vocês a ideia é essa, então não deixe de deixar sugestão aí nos comentários da playlist não só nessa playlist, como também em outras também, ok? pode ficar super à vontade aí, o canal, o site é nosso, é pra apresentar o melhor aí pra vocês nós estamos aqui pra compartilhar, essa é a palavra mais certa, ok galera? então deixa o seu joinha aí no vídeo se você gostou, ativa o sininho pra receber as notificações pra você que não é inscrito, se inscreva também e isso vai ser bem importante aí pra fortalecer essa comunidade aí do canal Love Music então pessoal, até a próxima, amanhã eu venho com um novo vídeo aí de guitarra, violão vamos ver o que vai vir aí pra nós, não percam, amanhã às 9 da noite tem vídeo novo aqui no canal de um conteúdo aí de música, guitarra, violão vamos apresentar pra vocês aí também, que é a nova do canal pra você que não está ligado ainda, assista ao vídeo passado você vai ficar por dentro de várias coisas aí, ok? então, até a próxima pessoal, fui! Música